Pelas próximas 24 horas, eu vou fazer 24 desafios. Começam! Esse canal é meu canal! Comer um ovo cru, pular uma piscina inteira e virar mortal em cima da casa do Natan por aí. Será que isso é possível? Estourar aqueles dois balões em menos de 8 segundos. Vai, Brito! Vai, Brito! Acertaram o travessão com apenas uma tentativa. Quem será o campeão e quem não conseguir, vira mortal. 3, 2, 1... Esse desafio você já fez em 1930. Eu quero ver agora em 2022. É só você virar um mortal e acertar lá dentro do gol. Tá. Preparados? Mais ou menos. Quero ver. 3, 2, 3... Foi! 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 Mortal por cima de uma pessoa. Faz a pose aí, Natan. Vamos lá, então, britadona. Quero ver, então. Tá, tá, tá. Foi fácil demais. Eu quero um mortal por cima de todo mundo. Inclusive, o câmera aí, ô, Parmalat. Chega aí, chega aí, Vitinho. Todo mundo. E esse desafio é pra você assistir esse vídeo até o final. Ai, meu Deus. Desafio concluído, tio. Ó, Vitinho, tem que fazer um desafio pro Spider-Brito aqui, pô. É, eu quero ver ele pular na piscina. Boa, com água. É isso aí. Ó, o Brito. Brito, Brito. Não, 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 não. Spider-Brito tem medo de água, tio. É o Spider-Brito ou o Cascão? Quem me acertar primeiro, vence. Pessoal, vamos ver. Calma, calma, calma. É um por V. Ó, essa, Brito. Nossa. Estourou, Patinho. Vai perder. Vai perder, vai. Relou. Seba. Eita. Esse vai. Pular essa piscina, será que isso é possível? Nem sei se o Nathan já fez isso. Enquanto o Nathan monta o cubo mágico, eu vou fazer a trick do bumerangue. Vem comigo. Fatality. Ah, vamos, Brito. Boa, meu irmão. Eu já dei um mortal com um copo de água sem derramar nenhuma gota. Tá, tá. Mas foi na camelástica, Britão. Eu quero ver agora aqui, ó, na grama. Meu dois, então come que isso aqui é água. Vai lá. Sem corte, ó. Quero mostrar aqui, ó. Aguinha, sem vida. Aguinha, aguinha. Vai lá, Brito. Nem sei se eu vou conseguir. Sem corte. Em três, dois, um. Mentira. Derramou? Eu não sei. Não, a água tá aqui, ó. Tá tudo aqui, Britão. Corrida do ovo. E quem deixar cair ou perder, come o ovo cru. Já. E aí, editor, quem foi? Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Estou em cima da casa do Natan por aí. E eu só posso descer daqui após falar Spider Brito mil vezes. Depois disso, tenho que virar um mortal aqui em cima. Spider Brito, Spider Brito, Spider Brito, Spider Brito, Spider Brito, Spider Brito, Spider Brito. Eu sou o rei do mortal, agora eu quero ver o Spider Brito e o Natan por aí pularem a cerca de mortal comigo. Vamos lá, galera. Rei do mortal? Exatamente. Ah, não. Botou eu, pera aí. Bora, Natan. Vai, vai. Vai, Natan. Eita. Eita. Acabamos de conferir o replay e o Vitinho foi o vencedor. E eu e o Natan vamos comer o ovo cru. Tá preparado? Não façam isso em casa. Eu não tô preparado, mas... Eu olhei! Ah, ele não Earleu não, tio. Foi sem gema. Eu acho que agora sobrou a minha vez. Muito bem, Natan. No avocalipse zumbi, você precisa achar o melhor esconderijo pra você não ser atacado. Lá em cima, Brito. Brito, lá em cima. É especial. Eu tenho o melhor esconderijo de todos. Vai, 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 vai. Tenho certeza que é a que eu vou estar superseguro, galera. Esse próximo desafio eu tô na casa do Nathan e eu vou trollar um youtuber, então vem comigo. Vou trollar com a própria arma dele, vou atrapalhar a gravação. Desafio de hoje. Eu tenho que fazer esse cubo que eu nunca aprendi na vida em menos de um minuto. Hasta la vista, baby. Brito, não ousa, não ousa. Ô, Brito, vou acabar a gravação aqui. Esse aqui é o quarto especial do Rodrigão. E vocês sabem que nos meus jogos do Reflexo sempre vale um carrinho da Hot Wheels, mas eu não tenho nenhum aqui. Então vou usar um carrinho especial do Rodrigão, esse perdeu. Vem ousa, Brito. Espaduio, Brito, Espaduio, Brito. Espaduio, Brito, Espaduio, Brito, Espaduio, Brito, Espaduio, Brito. O próximo desafio é pro Brito, mas ele tá demorando muito. Eu acho que tá no meu quarto, ô tio. Cara, não liga pra ele, ele só pensa em mel. Mel pra lá, mel pra cá, mel pra lá. Bora ficar de boa aqui, bora ficar junto. Vem pro squad do squad do Brito. O mel, 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 mel. O que ele tá fazendo, meu irmão? Essa história de enrolação acaba agora. Então, falei pra você, velho. O Nathan é complicadíssimo. Ele grava muito, muito. Eu gravo mais shorts, assim. Ele faz de novo. Ó, Brito, cadê o... Não, não é isso que você tá pensando, Nathan? Não, vem, não. Eu vou resolver isso agora. Ó, câmera. Parmalat, esse desafio é pra você. Aquela ali é a vizinha mais brava do condomínio. É só você bater na porta dela, entrar no carro, a gente sai correndo, beleza? Não, tá tranquilo. É só você correr pro carro, vai. Pode ir, pode ir. Vai, Parmalat, vai. Consegue. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, bate, bate. Vai lá. Vai, vai. Um, dois, três. Vai, 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 vai. Vai. Não, não. Vai, vem, Parmalat. Vai, vai, Nathan. Vai, Nathan. Vai. Spider-Brite, Spider-Brite, Spider-Brite. Spider-Brite, 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 Spider-Brite. Spider-Brite, 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 Spider-Brite. Aí, Brito, Brito. Agora eu tenho um desafio pra você. Qual desafio? Tá, pra aí. Não, Parmalat, empresta aqui. Você tem que assustar a minha mãe com esse megafone. Não, não. Não, sua mãe não. Não, é tranquilo. Ela é muito boazinha, pô. Ela tá ali dentro fazendo alguma coisa. Só chega e aperta no modo sirene. E eu saio correndo. Aham, pode sair correndo. Ela é bem devagar, tá de boa. Vai, 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 vai. Perdeu, perdeu. Se deu mal. Se deu mal. Nesse desafio, você vai trollar a Dona Ivone do Mercado Da Hora. Você vai comprar alguma coisa e vai jogar um mortal, só que você vai cair e se esboca. Beleza? Beleza? Tá bom, vamos lá. E aí, Dona Ivone, beleza? Tudo bem? Kinder Ovo, delícia. Certinho, você aceita uma gorjeta artística? Pode ser. E o que é isso, meu irmão? Gostou? Reta final. Spider Brito. Spider Brito. Vamos. Spider Brito. 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 Boa! Se você assistiu até aqui, você é do squad do Spider Brito. Então, esse mortal é pra você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.